Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí os parzinhos de tapete, tá? Eu falei no último vídeo que estava fazendo 10 pares de tapete mari, tá? E aí já está pronta aqui as bases. Eu vou colocar junto com aquelas bases ali que eu já mostrei para vocês, as 10 passadeiras para cozinha, os 10 jogos de banheiro, tá? Aí agora eu trouxe 10 joguinhos de tapete, 10 parzinhos, né? De tapete mari, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Mas antes de eu mostrar os tapetes, eu já peço a você que chegou aqui no canal agora, você é novo, não se inscreveu ainda, se inscreve aqui. Se você gosta desse conteúdo que é crochê, tá? Eu trago o vídeo aí de segunda, quarta e sexta, agora em dezembro. Eu estou querendo trazer vídeo todos os dias. Deixa aqui no comentário se você quer que eu traga vídeo todos os dias, de segunda a sexta-feira, tá bom? Aí se você quiser, você deixa aqui no comentário que eu vou tentar me esforçar para estar trazendo aí vídeo de segunda a sexta, agora em dezembro, para comemorar aí os 3 mil inscritos aqui do canal, tá bom? Se você já é inscrito, deixe seu like aqui, tá? Deixe seu comentário. Eu quero agradecer a todos que estão chegando aqui, que estão deixando seu comentário. As amigas do crochê aí que estão me visitando, gente, eu vou tentar retribuir, vou tentar visitar vocês aí aos poucos, tá bom? Se eu não conseguir comentar, eu vou deixar meu like, eu vou assistir o vídeo até o final, que eu sempre assisto até o final. Eu coloco aqui no computador ou eu coloco no celular e fico crochetando e fico aí assistindo vocês. Cada vídeo que eu assisto diferente é uma experiência diferente, né, gente? É um conteúdo diferente aí, que a gente vai pegando ideias, vai pegando inspirações de cores, de modelos, que a gente às vezes não fez ainda e nem passou pela cabeça em fazer, né? Mas é isso, gente. Eu quero agradecer todo mundo que está contribuindo aqui para esse canal, tá bom? E outra coisa também, gente, que eu quero falar para vocês, que depois dessa produção de jogos de tapete, né, de kit de tapete, eu vou estar trazendo aí uma outra produção com square também, igual eu já falei para vocês. E aí eu vou falar depois no vídeo o que vai ser, tá? Por enquanto eu não vou falar ainda, os squares já estão prontos ali. E aí eu vou trazer aqui nesse vídeo para mostrar para vocês num próximo vídeo. Outra coisa também, gente, é que eu esqueci de pesar o barbante antes de começar o joguinho de tapete, gente. Eu fiquei muito sentida de não ter pesado, porque eu tinha usado os 2kg de barbante para poder terminar os jogos de banheiro, né? Porque eu não abri os 2kg já para fazer os tapetes, eu peguei ele para poder fazer os jogos de banheiro e aí eu não pesei, mas ele tinha bastante, tinha quase os 2kg. Eu usei pouca coisa para poder, no jogo de banheiro que está ali, né? Então, eu vou pesar agora o que sobrou dos 2kg. Lembrando o que eu fiz, que eu peguei os 2kg, fiz o jogo de banheiro, né, terminei o jogo de banheiro e também fiz os tapetinhos e ainda sobrou aqui barbante, tá? Que eu vou estar pesando agora para mostrar para vocês o tanto que sobrou. Então, nesse caso, não gasta 2kg de barbante para poder fazer os 10 pares de tapete, tá bom? E aí eu vou virar a câmera e vou mostrar aqui todas as cores para vocês das bases que eu fiz, tá bom? Então, gente, aqui estão as minhas bases, olha, de parzinho de tapete, gente, vai ficar muito bonito esses tapetes quando eu terminar que fotografar cada um deles, né? Porque são cores que eu não tenho prontas aqui. Eu tenho de tapete, eu tenho amarelo, não, o amarelo eu já vendi. Eu tenho vinho, é, eu tenho vinho e tenho rosa, se não me engano ali. É, os outros eu já vendi já, tinha amarelo também, mas o amarelo eu já vendi. Aí aqui agora, gente, eu tenho, ó, 2 parzinhos, ó, na cor vinho. Um, falta arrematar, 2 parzinhos lilás, ó, 2 parzinhos lilás, 2 roxo, olha só, 2 nesse tom de azul, que já terminou esse azul. Eu quero comprar outro porque eu vendo muito nesse tom de azul aqui, ó, azul e amarelo, esse tom de azul e amarelo é o que mais sai aqui no ateliê. É, esse azul aqui, ele é milano, tá? Euro Roma Milano é o azul piscina, mas tem o da Barroco parecido também. Olha só, o laranja, esse laranja tá muito lindo também, 2 parzinhos, tá? Aí aqui tem 1, ó, 2, 3, 4, 5 parzinhos, tá? Aí vindo pro lado de cá, ó, eu tenho aqui, ó, 1 parzinho nesse tom de azul. Ó, 2 parzinhos, tá? Nesse mesmo tom de azul. Aí nesse tom de amarelo eu tenho mais 2 pares, 1, 2, ó. Então eu fiz 2 azul e 2 amarelo. E fiz também esse pink, gente, que tá muito lindo. Quando terminar aqui vai ficar muito lindo, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, né? Contar aqui pra não ter dúvida. 5. 5 parzinhos aqui e 5 parzinhos aqui, tá bom? 10 pares de tapete mare. E aqui no total dá 20 tapetes, né? 20 tapetes mares porque eu posso vender o parzinho e posso vender separado também. Como eu falei pra vocês, não deu pra poder pesar o barbante antes, gente. Eu esqueci, gente. É uma correria muito grande aqui. Eu fico aproveitando as brechas que Melissa dorme pra poder... Eu consegui gravar pra vocês. Então tem vez que eu começo a fazer... Na hora que eu tenho um tempo aqui eu não lembro nem de gravar. Ó, zerei ali a balança. Olha só. 700 gramas, gente, tá? 700 gramas de barbante ainda tem aqui, né? Quase 1 quilo de barbante ainda tem. Ou seja, eu gastei aí, vamos dizer, 700 gramas. Eu gastei 300 no tapete, vamos supor. E mais ou menos 1 quilo pra fazer, né? Se eu conseguisse pesar, né, gente? Essas bases. Deixa eu ver aqui se eu consigo pesar. Minha balança tá toda doida, peraí. Olha, gente, eu coloquei o caderno aqui em cima, ó. Tá vendo? Zerei a balança, tá? E agora eu vou dobrar essas bases todas e vou colocar aqui em cima, tá bom? Então daqui a pouco eu volto. Olha só, gente. Coloquei todos aqui em cima, ó. Tá os 10 aqui em cima. E olha só. Deu 1,746 gramas, tá? Lembrando que tá com o barroco, ó. Com os square, tá? Eu não pesei a parte dos square separadamente. Então vamos tirar aí mais ou menos... Não dá meio quilo de square não, viu, gente? Não dá não. Deve estar no máximo em uns 300 gramas de square. Então eu devo ter gastado aí 1,2 kg mais ou menos de barbante pra tá fazendo esses 10 kits de tapete, né? 10 parrasinhos de tapete, tá bom? Olha só. Tá vendo? 1,747 gramas. Eu achei econômico as basezinhas, tá? Porque aqui tem 20 tapetes. Ah, falando de valores, gente. Eu vou tá vendendo aí cada tapetinho a 40 reais, tá? Separadamente 40 reais. Porque vão ser tapetes grandes, né? E aí se a pessoa comprar o parzinho, eu vou tá vendendo a 70 reais que vai dar 35 cada um, tá bom? Você comprando separado sempre é mais caro, né? Então 35 o par, né? Que vai dar 70 reais. E separado 40 reais cada tapetinho, tá bom? Esse é o preço de vendas dos tapetes, tá? Espero que eu tenha falado tudo pra vocês, gente. Eu não quero deixar dúvidas. Se eu deixar alguma dúvida, vocês perguntam aqui nos comentários, tá bom? Então, outra coisa, gente. Eu não vou deixar o meu Instagram. Eu não vou falar pra vocês o meu Instagram. Porque assim, é uma dica que eu quero deixar pra vocês. Eu vou até virar aqui o celular. Vou falar aqui pra vocês, ó. Então, gente. Vou sentar aqui pra conversar com vocês. Eu não vou deixar o meu Instagram. Falar, ah, me segue lá no Instagram. Por que que eu nunca deixo e nunca falo, né? No início eu tava falando, mas depois aí aprendi. O meu Instagram, eu quero pra trabalhar. Eu quero pra vender as minhas peças. E eu acho que a maioria de vocês que estão aqui também, vocês querem vender as peças de vocês. Correto? Então, como eu trabalho às vezes com anúncio, às vezes eu faço, impulsiono alguma peça minha lá. O Instagram, ele vai mostrar pras pessoas que estão me seguindo. Pra o tipo de pessoas, né? O comportamento ali das pessoas que estão me seguindo. Então, se tiver muitas artesãs no meu perfil, o Instagram vai acabar mostrando pra mais artesãs. Porque eu já fiz isso, né? No começo eu fiz isso, impulsionei uma peça minha. E aí veio um monte de artesã, gente. Era o que tinha de gente vindo pra poder se inscrever. Se inscrever não, né? Pra mim, seguindo o Instagram. E não era isso que eu queria. Então, eu fiz uma técnica diferente. Depois que eu aprendi isso. Eu sigo as artesãs com o meu perfil, né? O meu perfil pessoal. Que é o Rose Oliveira. Eu sigo lá. E aí eu acompanho. Esses dias eu não tô acompanhando, porque quase que eu não tô usando ele, tá? Mas eu tenho bastante gente lá que eu acompanho com o meu perfil pessoal. Então, gente, acompanha as pessoas, as amigas e tal, com o seu perfil pessoal. E o seu perfil de trabalho, o seu perfil do ateliê, deixa só pras pessoas que estão interessadas no seu trabalho. Porque aí se você resolver fazer uma comunicação, né? Resolver não. Você tem que fazer uma comunicação, gente, pra cliente. E não a comunicação pra amiga do crochê e pra outras artesãs. Porque aí fica uma comunicação meio confusa, né? Você não sabe se você dá passo a passo. Você não sabe se você indica um barbante. Você não sabe se você indica uma agulha. Ou você não sabe se você fala de decoração. Você não sabe se você dá uma dica de mesa aposta pra aquela cliente. E tudo mais, entendeu? Então, gente, aí é isso. A dica que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. O meu Instagram do ateliê é pra cliente, tá? E aí o que foi que eu fiz esses dias? Eu mandei uma peça de crochê minha pra uma pessoa que tinha um canal grande aqui no YouTube, que faz vlogs de dia a dia, essas coisas. E aí ela tá divulgando a minha peça. Ela divulgou a minha peça, falou lá no canal dela. E veio bastante gente interessada em comprar as minhas peças, entendeu? Não veio outras artesãs. Porque normalmente quem segue essas pessoas são donas de casas, né? Que tá interessada em decoração, que tá interessada em ver o que aquela pessoa tá usando pra poder usar também, entendeu? Então, é esse tipo de divulgação que eu estou fazendo no meu Instagram, tá? Tá vindo bastante gente que é interessada, pergunta o preço, o que tá querendo comprar ali. E eu tô trabalhando essas pessoas pra ganhar a confiança delas, porque pessoas compram de pessoas e ela compra de pessoas que ela confia. Então, é isso, gente. Aí eu tô trazendo essas pessoas através dessa divulgação que eu tô fazendo, dessas parcerias, na verdade, né? Eu fiz aí parceria já com duas youtubers e quero fazer com mais pessoas. Se Deus quiser, eu quero ter a oportunidade de fazer com mais pessoas, porque tô gostando do resultado, tá? Então, é uma dica que eu deixo pra vocês aí também. Se vocês querem vender as suas peças, faz parcerias, começa com pessoas da sua cidade, que tem um Instagram grande, com bastante seguidores ali. Manda uma peça sua pra essa pessoa, conversa com ela e aí ela vai mostrar lá nos stories, vai mostrar as postagens, vai mostrar ela usando e aí as pessoas vão começar a te seguir, vai começar a conhecer o seu trabalho, tá bom? Então, essa foi a dica de hoje, né? E falando, gente, de gente, que tem canal, que faz vlog e tudo mais, eu tenho um canal de vlog também. Se você quer conhecer o meu dia a dia, quer conhecer a minha correria aqui, né? O meu sufoco do dia a dia, então eu vou deixar o link do meu canal aqui, né? Que é o Rosa Oliveira, vou deixar o link aqui pra vocês irem lá. Se inscreve lá no canal pra poder estar acompanhando aqui como é aqui a minha correria do dia a dia, tá bom? Vou virar aqui e vou mostrar pra vocês como que ficou o estoque, tá? Como que ficou aqui o estoque com todas as bases que eu já fiz, tá bom? Então, gente, olha só como ficou aqui o meu estoque de bases. Gente, que coisa mais linda. Olha. Gente, faz aí, tá? Faz aí, trabalha com produção, vocês vão gostar. Recapitulando, tá? Jogos de banheiro, 10 jogos de banheiro, tá? Tapetinhos para passadeira e aqui as passadeiras, não, aqui as passadeiras e aqui os tapetinhos, tá? Porque os tapetinhos tem mais, né? Que são dois de cada. Passadeiras, tapetinho das passadeiras e aqui o kit, né? Com os parzinhos de tapete. Dois parzinhos de tapete de cada. No total aqui, 10 parzinhos de tapete. E olha só. Aí eu tirei, ó, daqui. Lembra que tinha esses tapetes aqui que era das sombras, que eu vou terminar eles, que estavam ali naquele canto. Aí eu tirei, coloquei eles pra cá pra poder achar uma vaga aqui pra colocar. Aí agora, gente, quando eu fizer mais, eu tô aqui pensando, quando eu fizer a outra produção, eu não vou ter onde colocar. Aí eu vou ver aqui o que é que eu vou fazer. Vou ter que arrumar direitinho essas prateleiras aqui, ó, pra poder estar colocando elas, né? Mas é isso, gente. E aí, gostou? Deixa o seu like aí, né? Porque eu mereço. Olha só a produção que eu já fiz esse mês. No final do mês, eu vou estar trazendo um vídeo aí mostrando toda a produção que eu fiz, tá? Durante esse mês aqui de novembro, tá bom? Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo, eu vou estar trazendo aí... Eu não sei se eu vou trazer uma produção, porque eu tenho uma peça pra fazer. Eu acho que eu vou trazer essa peça, tá? No próximo vídeo. Depois eu trago aí o vídeo de produção. E aí eu vou mostrar pra vocês direitinho qual vai ser a minha produção, tá bom? Então, é isso, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.